7-7 Segou, segou, segou Isso é onde segou Segou, segou, segou Isso é onde segou Segou, segou, segou Isso é onde segou Segou, segou, segou Segou, segou, segou Segou, segou, segou Isso é onde segou Segou, segou, segou Isso é onde segou Segou, segou, segou Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL